oi oi gente tudo bem com vocês pessoal vou estar agora mostrando algumas plantinhas que do meu quintal aqui a palma do norte né já fiz um vídeo uns dias atrás muito linda essa florzinha olha só o pessoal muitas florzinhas aqui no quintal essa planta nasceu aqui pessoal essa árvore não sei assim é assim que planta esta nasceu pessoal então estou deixando aqui para ver né que planta é caso alguém saiba e o nome nem quiser deixar os comentários ficarei muito grata uma árvore muito bonita as folhas assim forte a folha é áspera parece com a taioba mas não é pessoal eu achei duas mudas dessa planta planta é uma aqui no chão ea outra está no vaso aí fui procurar ver o nome dessa planta o nome dela é orelha de elefante olha só que legal ela tem esse nome orelha de elefante a outra está no vaso olha gente vou mostrar agora a folha da taioba para vocês verem são bem parecidas olha só pessoal que são as taiobas aqui no meu quintal tá vendo gente olha bem parecido né assim com essa planta né a taioba mas a taioba é um pouco assim mais grossa né as folhas a diferença é um verde assim um tom mais escuro ea folha da taoba mais firme assim mais grossa entendeu pessoal mas são bem parecidas né e a taioba por sinal é uma delícia jogadinha né com angu bom demais e a folha da 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 orelha de elefante é mais lustrosa tem mais brilho ela assim lisa é bem lisinha e a taioba é um pouquinho assim astra em relação a ela né então tem muita diferença aí né pessoal para quem não sabe então essa planta é se chama orelha de elefante olha pessoal como está lindo aqui gente no meu quintal meu pé de coração magoado olha só que lindão muito bonito aqui no meu quintal e as folhas são lindas olha só que bonita é uma cor bem assim exuberante né pessoal bem linda um verde bem vivo e tem esses detalhes assim amarelinhos assim nas folhas muito linda olha gente olha que flor linda pessoal da alpinha e aqui é cróton olha só que cróton lindo pessoal e as folhas bem amarelinhas olha gente que interessante para baixo é verde e com as pontinhas bolinhas amarelas uns arrajado verde e assim no finalzinho das folhas né ficam todas amarelas esse cróton é muito lindo olha gente muito bonito esse cróton agora vou mostrar para vocês outro cróton que tem aqui no meio esse aqui o brasileirinho olha olha lá pessoal várias bolinhas esse que também é verde e amarelo né pessoal mas hoje lá tem as bolinhas né verde e amarelo vamos lá ver eu virar por aqui o caminho aqui gente olha virar aqui vou mostrar para vocês o outro cróton olha aqui pessoal bastante espadas olha só tamanho dessa espada pessoal enorme grandona gente olha lá lá ó é a boa Atencia espada verde e tem essa aqui também essa aqui que tem uma cor maravilhosa olha gente Esse outro tom aqui de folha Vem, pessoal, duas tonalidades A verde e essa clara Tem mais duas moldes ali, gente, olha Da clara Outra lá, olha lá Lá adiante, ali, pessoal, olha Tá vendo? Aqui tem estrelícias Olha só, pessoal, um pé de mexerica Com várias mexericas Aqui no meu quintal Olha só, pessoal, um ótimo mexerica Outro cróton, olha só que lindo Olha que lindão, pessoal Aqui um pé de cacto, ele estava enorme Aí nós cortamos ele, podamos Aí ele está aqui brotando novamente Olha só, gente, o tronco aqui do cacto Estuda que é o tronco do cacto Olha, gente, aí brotou Novos brotinhos Aqui meu pé de merra Aguardando aí a floração, né, pessoal? Em breve vai estar florido aí meu pé de merra Eu tenho vídeos aí no canal com a floração da merra Muito linda Uma florzinha branquinha Branca igual a neve Olha só, pessoal, tem um saião Pé de saião Conhecido também como folha da fortuna Olha só, pessoal, ele está lindão Uma planta medicinal também Olha que linda que está Esse meu pé de fortuna Conhecido também como saião Lindão, pessoal Olha só, gente Olha só, pessoal Lindo o pé de dracena Dracena marginata Tricolor Olha só, pessoal Tricolor Eu acho que ela tem esse nome Devido a várias cores Aqui na folha Olha que lindona Pessoal, eu plantei já tem bastante tempo Aqui no tanquinho Aí, pessoal Olha só Ali nesses lugares aqui do tanquinho Eu coloquei Essas mudinhas aqui de espadinhas Inclusive, essa semana eu tirei uma muda aqui Nesse lugar aqui, olha Agora plantei outra pequenininha Olha que linda A que eu peguei aqui Estava do tamanho dessa aqui, gente Aí eu plantei outro no lugar, né Olha que lindo que está Olha que bonita Estou aqui mostrando as plantinhas aqui do meu quintal Espero que vocês estejam gostando, tá, pessoal? Aqui é uma begônia Olha só, pessoal Que linda Begônia de florzinha branca Eu tenho só essa, assim, de cor branca Depois eu quero estar arrumando rosa, vermelha Muito linda, né, pessoal? Aqui tem esse outro cróton Olha que lindão esse cróton Tem esse cróton aqui também, pessoal Olha que bonito Depois eu vou estar fazendo replante Porque ele está nesse baldinho aqui Esse baldinho já está, assim, um pouco desgastado Ele está quebrando Olha só, pessoal Então, que ele está mudando de lugar Vou fazer um replante aí desse cróton Plantei no carrinho Olha que lindo Olha que lindo esse roxo aí Conolidade das folhas, né? Essa linda florzinha roxa é a tumbéja erecta Olha só que linda, pessoal Tem aqui no meu quintal, nesse pé enorme de tumbéja erecta E ela também, assim, pode também estar plantando em vasos, tá, pessoal? Pode ser vaso pequeno, tá, gente? Tamanho que você preferir, qualquer tamanho Mesmo o vaso sendo pequeno, ela dá flor Tá, pessoal? Eu plantei em vaso pequeno ali Já deu várias flores e sempre está com flor Tumbéja erecta Olha só, pessoal Esse lambari roxo Com florzinhas Olha só que lindinha Olha que bonitinha, gente A florzinha Está lindão Plantado em um balde Eu coloquei assim em uma cadeira, né? Ele está descendo Já quase encostando ao chão Muito lindo, né, pessoal? Até mais, pessoal Depois eu volto Mostrando mais plantinhas Aqui do meu quintal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Quem está chegando Seja bem-vindo Ativa o sininho E se inscrevam em meu canal Tchau, pessoal Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau